Bom dia, povo lindo! A gente é o terceiro dia que estamos aqui no Rio de Janeiro e hoje a gente vai lá no Saara que fica onde, Thay? Que fica onde? No centro do Rio E a gente vai de metrô De metrô Que a estação é bem aqui perto E as meninas, você acredita, uma hora dessas 7h50, eu tô dormindo Como é que é que tá lá 8 horas? Impossível, né? Aí eu fui lá, acordei todo mundo bem Então é isso, espero que vocês gostem do meu dia E vamos lá Bom dia, bom dia Aqui é a Camila Já vai tomar um tapioquinha dela Café, minha mãe Né, mamãe? Vamos pra onde hoje? Vamos pra casa do café Já pisaram ali Fazer umas compras Vamos comer tapioca agora Olá, nós Não sei todo mundo tira Indo pra onde? Onde é que a gente tá indo? Pra feira Pro Saara Vamos gastar Gastar muito Vamos gastar Tem que segurar no ar Pra não gastar O que eu vou gastar Eu vou ter que botar na mala De alguém Tipo Horrível Cara, eu não canso Não Oi, meninas A gente tá aqui na loja Alphabiju Que fica na Aqui no Saara E é muito barato Aqui, ó Pra vocês ver Aqui tem uns brinquinhos Aí se você levar atacado Fica mais barato Se levar uma parede Um pouquinho mais cara Mas ainda assim compensa Tem tiara e tal A Luanda Aqui também A gente já comprou um monte de coisa Aqui, ó Minha mãe já tá ficando doida Nos negócios Né, mãe? Tatiá Olha que chique A Thay também Já tá comprando um monte de coisa É nóis Então, vocês vão ver as compras Que a gente vai fazer No próximo vídeo Gente, a gente tá aqui na Furuliro Fica também aqui no Saara Olha quanta piteadeira linda E o valor Mas ainda A gente tá muito barato Olha essa azul Que a Eve ficou doida A gente tá tudo aqui Já programando Que a gente vai vir Com o 13º Pra comprar a Fur A gente gostou muito da loja Tem muita coisa legal Muita coisa barata Tanto pra você pintar Que você quer Com o que está pintando Pra gente Então, com certeza Eu recomendo a loja Tá bonitinho Olha os leitinhos Aqui no vídeo E esse aqui vai ser meu Porque eu vou Blog de olho nadir É o que? Blog de olho nadir Então tá Pro blog de olho nadir Essas meninas estão aqui Na Uruguaiana 181 Rodal Fandiga E elas estão loucas E mega animadas Com os móveis Com as penteadeiras Com tudo E vai dar tudo certo Deus abençoe Gente, agora a gente está no atacado O que é o que? É muito barato É muito barato Os móveis Olha o tanto de coisa O que é caro O que é caro? O que é caro? É caro Muito barato Eu tenho caro Um chato Barato Ah, é só barato Dois já Olha, tchau Dois já Dois já Ai, que lindo O que é caro Não vou te pronunciar Mas eu acho que é esse mesmo O atacado Dois já É muita coisa barata Gente Olha o tanto de coisa linda Pra levar pro pessoal Sem dúvida Não sei se é o filme 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 Bem-vindo pessoal de Brasília Obrigado pessoal de Brasília Seja bem-vindo Divirta Nossa grande loja A moral de atacada Do centro do Rio de Janeiro Sejam muito bem-vindas A nossa loja Aproveite Ah, é o endereço O endereço Vocês que estão querendo passear pra cá Pessoal de Brasília Rua Andalfândega 213 Ou Rua Senhor dos Passos 114 Vem pra cá Vai pro Rio Oi meninas A gente tá aqui na loja Loja dos Irmãos E a gente comprou Coisa de celular Tem muita película aqui Tem capinha de celular Muita coisa E eu comprei aqui Um carregador pra Portátil, né Pro celular E um tripé pequenininho Tava muito legal A Luanda pirando em 321af também Vai daí Vai de novo Oi pessoal Meu nome é Luiz Estamos aqui na Saara Rua Senhor dos Passos Número 288 Na loja dos Irmãos Que vende só acessório Para o seu telefone A capinha A carteira Bota película de vidro Entendeu? Tem cabo Para o seu telefone Tem suporte Para o carro de vocês Entendeu? Especial de Brasília Pode vir aqui Conhecer a gente E vocês vão ter um desconto Tá bom? Obrigada Muito obrigado E o Rio de Janeiro Continua lindo Então meninas Não vai dar nada Não vai ver Oi meninas A gente acabou de chegar Dessa área A gente comeu E agora a gente está aqui na praia Vamos aproveitar um pouquinho Para ver se pega Um solzinho Para voltar para Brasília Preta Olha que lindo Gente É muito lindo Que lindo As meninas estão aqui Todo mundo sensualizando Caminha E a gente vai ver se a gente entra nessa água Mas está muito fria Colarãozinho Gente Que água gelada Que água gelada Estou morrendo Estou morrendo Estou morrendo Estou morrendo Tem muito sal Eu pensei que era azul Não E aí Está gelada? É boa Estava gelada? Mas está bom Mas está bom Mas está bom Muita onda Gente Muita onda Lá 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 Que lindo Então gente Agora a gente está indo embora Já está no avião E vou dar tchau Para o nosso vlog Rio de Janeiro Tchau Tchau